Chasso Nunca Paca, Miss Paca, Miss Yeah 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 Che Olha o gajo veio e me olhou e disse Estão gostosas e eu disse Che, então pula moço E ele disse se eu quiser pular Eu disse pula moço Olha o toque, olha o toque Eweee E ele disse ai dama Se eu quiser pular Então pula Pula Olha o toque, olha o toque Eweee Eweee Nunca 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 Pula Nunca 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 Pula Nunca 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 Pula Nunca 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 Muka, Muka. Muka, Muka. Burla. Yotsisa. Muka, Muka, Muka. Muka. Misa. Burla. Sita. Muka, Muka, Muka. Erizao. Burla. Airflow. Muka, Muka, Muka. Muka, Muka, Muka. Burla. Syndicate. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.